A CIDADE NO BRASIL 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 e a gente se vê em um dos anos. Então, o que é que é isso? O que é isso? É um dos anos atrás. Ele tem um trabalho muito mais forte. E aí, o que é que é isso? O que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? É isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, o que é isso? Estou tímido? Então, o como nós temos que ser um grande, o que eu sou que somos? Então, o que eu estou a mais uma coisa que nos deu a partir de hoje, nos dizemos que a gente foi a exigir. Por isso, eu estou a mais uma pessoa que não estava a ter mais uma coisa. Então, eu estou a mais uma pessoa que não estava lá. Eu estou a mais uma pessoa que estava a mais uma pessoa que estava a mais uma pessoa. Tua boa do dia, quando eu vou te dar um tempo de rodar pra em cima do mundo. Então eu estou na vida. Mas agora eu vou te dar uma pessoa na agulha. Eu vou te dar um tempo que você veu. Ves aqui no meu tempo sabe para a mulher. Eu tenho um p voice-te para fazer uma pessoa na agora. Para o nosso caminho, a nossa vida seria o que é o que Deus nos tornou. A nossa vida é a vida e a vida. A vida é a vida e a vida. Então, a vida é a vida que nós nos tornamos. Nós, nós temos que ter uma vida muito. O que estão voltando, nós estávamos com tudo para um, eu não estou falando que ele está chegando, ou estávamos embora. Então, a gente vai falar sobre ele, nós vamos falar essa coisa. Nós temos que ir embora, ela estava no lugar, pois a gente vai falar sobre o mesmo caminho, mas, nós temos que seguir com os inimigos. Então, nos assistimos, Nos olhamos aqui, que eu lhe disse, a gente se vê lá dentro, mas ele ainda se vê lá. Mas quando o seu marido e se vê lá, como eu falei, como eles não se vê lá. Ele porque nós nos tentamos, porque temos uns a हlumos. Outro aqui em nossa penteada, dá um problema para o finalizar o rнуть em mim. Ele vai usar o moinho e dar. Quando ele se lhe viu, então ele tem um cara lá, com uma trinca. Amém. Dizemos que não deixe mais grátis. Nunca não se tornou como a gente. e não se tornou a nada. A pessoa que não se tornou assim, não se tornou a vida. A pessoa não tem um problema. A pessoa não se tornou por uma pessoa. Mas, o cara negras, a gente quer que não se tornou. Até a pessoa não se tornou. Até mais para uma forma como você quase me digamos, mas a mesma coisa quando eu face e mais para tudo para você, por isso, eu não sei o que tem aqui. Eu conheço um nome para ele. Então, eu vou ver o que você está com estando um nome. Você está dizendo que ele fala e você está dizendo, que ele não está falando da vida. Eu só acompanho e ainda parei ter a razão. Nós falamos que nós não vamos acionados em casa. Nós não vamos acionados. Nós nós vamos acionados. Então, nós vamos acionados para o cara que nós vamos acionados. Nós não vamos acionados para que nós vamos acionados. Nós vamos acionados para o nosso país. eu queria que o alcançasse antes da minha filha, só se comunhar em um homem pra dizer sim, aí a filha dos anos, ah eu falei pronto aqui do homem, eu queria deixar aqui no meu coração, mas eu queria que eu tirei no meu coração, eu queria que eu levei, eu queria passar aqui no meu coração eu queria que eu tenha crumas e que o meu coração, eu queria que eu sozinha eu queria que eu saiba n醬simento E aí Por todo o mundo estávamos Exhale Claro que a gente tem a sua alta extensa Por isso que as pessoas vão foram A vida a gente tem um mundo E estão juntos Como você estávamos A tanta gente que estávamos E já estamos falando Nós vamos ficar agora Vamos ao mesmo tempo Pôrtajamos A gente tem Na minha casa e eu me mostrei a minha casa e eu estou a casa dela, que estou com a casa dela. No meu pai nunca quer me perder nada, mas ainda não quer dizer tudo bem. o reúse. Cara, as pessoas se lembram do seu entorno. Nessa pessoa, ela se despega o seu corpo. Ora ele espera de um ser um incidável. Elas dizem que se transformam no seu pumping. Agora ela estácendo com seus corpos e Сергáus, que chegam no seu silêncio durante o seu tempo. Você sabe que agora ela se transformam no seu corpo. Ela dizem que se transformam no meu corpo. Ela dizem que isso é uma situação de respirar. E aí do outro lado, para a sua idade, o homem que está rar nesse lugar, pensado assim, o outro lado. O que foi quando ele fugiu? Vai ser o homem para que na sua cidade? Não vai estar rar, ou não vai ficar rar. Vão ficaram com a cidade, não vai ficar em um. e quando a gente responde, a gente não é muito mais Patrick, por aí não seria. A gente mora até em direita o meu caminho aqui até o meu primo. Mas eu disse que não tinha que ver e ele não conseguiu, mas eu queria pensar que elas não tinham não seriam outras coisas, mas eu disse que nunca fui em esse cara. Eu queria que elemas, o meu caminho aqui, E aí 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 E aí